Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Como é que vocês estão, pessoal? Tudo mundo bem? Tranquilo? De boa, né? Nessa terça-feira Espero que sim, e hoje, né? Estamos aqui novamente pra ver o que a Ubisoft preparou Pra nós, na loja do Reda, mano. Semana passada eu fiquei desacorçoado Quatro tatuagens, mano! Quatro tatuagens Eu desacreditei, espero que hoje esteja melhor, não vi ainda Eu sempre deixo pra ver junto de vocês, pra gente calcular, ver certinho, analisar, enfim, né? Já peço pra vocês que deixem aquele like matadeiro Auxilia muito o meu trabalho, se ainda não é inscrito no canal Fica o convite pra participar também dessa família Tá aí o botão pra se inscrever E avalie também, quem sabe você queira participar do nosso grupo seleto de membros Vai ser animal! Bora lá, vamos dar uma olhada, vamos ver qual é que é Lembrando que o festival de... Ah, esqueci o nome, mano. Os Coreia, acho que é isso Amanhã... amanhã termina Então se você não pegou, não fez as coisas lá ainda, vá ver Ah, vamos... ó Ó, melhorou, pô Ó, melhorou, 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 melhorou Vamos lá Nós temos aqui na seleção diária Na seleção diária nós temos o torso de Carlos Magno Tudo bem, quer um traje recolor e tal A gente já falou sobre ele bastante vezes aqui Mas tá aí, cara, por 24 horas, né? Você pode ir lá até 11 horas de amanhã, dia 1º de dezembro Você pode vir na loja do Reda e pegar esse torso por 120 opala, beleza? Agora, começando a seleção semanal Nós temos a plataforma na árvore dos Rudolfol Que é um esquema de assentamento, né? Do set Rudolfol, beleza? Nós temos a tatuagem do elfo superior do braço direito 35 opalas Depois nós temos a armadura do corvo preto Acho que já apareceu por aqui, né? Tá voltando aí A armadura do corvo preto Ela é um recolor daquele traje que nós conseguimos gratuitamente no jogo O traje dos ocultos Só que aqui ele é mais convidativo, né? Ele é um traje escuro e tal É mais interessante, digamos assim, né? Beleza Fora isso, deixa eu ver Nós temos também outro, né? Outro torso Que é a armadura de Enrenyar, né? Os guerreiros caídos e tal Também tá voltando pra cá Eu, Kalil Particularmente eu gosto muito desse traje Só o elmo, né? O capacete que não me convida muito Mas do resto Eu acho tudo muito legal Porque vem tudo manchado de sangue, cara O manto As braçadeiras Principalmente a armadura Cara, vem tudo manchado de sangue O cavalo vem cheio de flecha espetada É bem legal Por 120 opalas você pega ele hoje Mano, tá aqui uma tatuagem muito da hora Cara, essa tatuagem é muito da hora Eu gosto É a tatuagem Yormungandr Eu vou pegar Eu vou pegar Porque eu gosto dessa tatuagem, cara É muito legal Toda ela Todas as partes Da tatuagem Yormungandr É legal E pra finalizar A gente tem o bonsai De bordô De bordo Bordô Sei lá É que é esquema Pra assentamento também, né? Preciso tomar meu rumo Adeus Então vamos lá Eu vou mostrar pra vocês A tatuagem em si Não deixe de ver meus modelos novos Posso ver seus produtos? Ó Mano, eu acho ela animal Só que é pra usar sem barba, velho Olha aí Terminou? Preciso ir Até breve Até a próxima vez Opa Ó Eu particularmente Eu gosto muito, cara Essa tatuagem Ela é muito da hora Deixa eu mostrar pra vocês Cadê? Ó Esse aqui é o torso Que está por 24 horas Depois nós temos Cadê? 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 Ó O torso Do corvo preto Beleza? E esse aqui Que eu estava falando Pra vocês, galera Ó O traje Em Renhar Ó Na moral, mano Eu acho ele muito louco Ele vem Todo sujo, cara Repleto De sangue As marcas Da batalha Tá ligado? Achei ele muito legal O cavalo Que eu falei Pra vocês Que vem tudo zoado Olha que louco Tem até umas marcas De mão ali atrás Na coxa dele Nem tinha notado ainda Deixa eu ver uma coisa Aqui, ó Só pra vocês terem uma ideia Esse é o conjunto completo Galera Mano Na moral Eu acho Absurdo Eu acho muito lindo Mano Olha isso, cara Essas outras partes Quando saem no Reda Vocês tem que pegar, mano Por enquanto A gente pegou ali Da cabeça, né E agora Esperar Sai o restante Cara São todos Muito legais E tá baratinho Também, viu 160 Helix Ali, ó Caso vocês queiram pegar É bem de boa Bom, galera Esses são os itens Da loja do Reda Dessa semana, tá Eu particularmente Pegaria os dois torços E também Essa tatuagem Mas Isso É o meu caso Comenta aí Quais dos itens Você vai pegar Quais dos itens Se você tivesse Helix, né Você pegar Helix, não Perdão Opala Você pegaria, né Eu quero muito saber Beleza Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus